Conforme ao costume dos santos padres, aquele que é escolhido para o bispo deve ser interrogado diante do povo quanto à fé e à sua futura missão. Assim, caríssimo irmão, queres desempenhar até a morte a missão que nos foi confiado pelos apóstolos e que, por imposição das nossas mãos, te será transmitida com a graça do Espírito Santo. Queres renunciar o Evangelho de Cristo com fidelidade e perseverança? Queres conservar em sua pureza e integridade o tesouro da fé, tal como foi recebido dos apóstolos e transmitido na igreja sempre e em toda parte? Quero. Queres edificar a Igreja Corpo de Cristo e permanecer na sua unidade com o Colégio de Bispos sob a autoridade do sucessor do apóstolo Pedro? Quero. Queres obedecer fielmente ao sucessor do apóstolo Pedro? Quero. Queres com teus colaboradores, presbíteros e diáconos cuidar do povo de Deus com o amor do Pai e dirigir-lo no caminho da salvação? Quero. Queres, por amor de Deus, mostrarte afável e misericordioso para com os pobres e peregrinos e todos os necessitados? Quero. Como bom pastor, queres procurar as ovelhas errantes e conduzi-las ao rebanho do Senhor? Quero. Queres orar incessantemente pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio? Quero com a graça de Deus. Deus que te inspirou este bom propósito te conduza sempre mais à perfeição. Tchau. Tchau.